Os dois melhores times da competição estão prontos para a partida. Eu sou o Milton Leite. Eu vou narrar o jogo aqui ao lado de um professor, de um videoblogger, de um escritor, de um jornalista. Que beleza do comentarista Mauro Betting. Que beleza que faz estar ao seu lado o Milton Leite para uma grande partida. E se não for boa, vai ser muito engraçada sempre um craque como você, Milton. Um abraço a todos direto de Belo Horizonte. Estamos aqui no Mineirão, a casa dos dois grandes de Minas Gerais. O Cruzeiro e o Atlético Mineiro. O Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Bom jogo! E aquela coisa da tal fase de estudos. Portanto, tudo é chato, mas é necessário. Você precisa ter cautela. Um golzinho pode definir tudo e virar um golzão. Bruno Pérez. Bruno Pérez. Meteu uma bomba na bola. Varane. Rodrigues. A falta está marcada. É tiro livre direto. Tentou dali. Mais uma tentativa errada. Está faltando capricho. Isso é que é pegar na veia. Uma bela tentativa. E dá dura para o goleiro. Eles estão batendo até tiro de meta em gol. Santos. Sai para o placar. Pode ter sido o gol do título. Essa aí até eu, que não jogo nada, fazia esse gol. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Está dado aí o primeiro golpe. Virar o jogo é mais complicado numa decisão. Por isso que é muito importante abrir o placar. Fez falta sim. Que bancada, hein? Por isso ele está bancando desse jeito. Chegou de carrinho para matar a jogada. Pode seguir. Não tem marcação. Lucas Lima. Um passe rasteirinho. Beleza. Escapou legal. Lindo lance. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Jogou para o lado em que estava virado. E pôs ordem na casa. O Madrid. Picionando bastante os laterais. Tanto para jogar lá na frente no ataque. Como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo. Melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Fez o passe por entre os zagueiros. O lance está parado. Marcado em impedimento. Olha. Para mim. Mesma linha. Impedimento indiscutível. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Está certo. Está certo. Pelo chão. Dificunda a defesa. Que bolaça. Gostei. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Lucas Lima. Um passe rasteirinho. Beleza. Seria maravilhoso. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Tornou para trás. Varane. Tinha a bola da defesa de qualquer jeito. Casemiro. Está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Fez o passe por entre os zagueiros. Vai para o meio da área. O tempo parece ter passado rápido demais. Termina o primeiro tempo. E agora vamos perguntar ao nosso querido amigo topetudo Mauro Betting. O que você achou destes primeiros 45 minutos, hein Mauro? O Santos está na frente e por enquanto está merecendo até porque não houve nenhum grande erro de arbitragem. O jogo é muito bom, mas para manter esse nível, esse placar, precisa continuar jogando muito bem. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Tem que abrir a jogada na esquerda. Marcelo. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Lucas Lima. Está certo, está certo pelo chão, dificulta a defesa. Maravilhosa a defesa do goleiro. Maravilhosa a defesa do goleiro. Rodrigues. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Morata. Essa ele tentou mandar lá para frente. Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola. Fiquei com a impressão de que não foi falta, mas o juiz marcou. Lucas Lima está prontinho para mandar para o gol. Está todo mundo preparado para não deixar acontecer o gol. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Benzema. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Bale. Parecia que ia ganhar na corrida, mas a defesa estava atenta. Aí fica difícil. O cara está sozinho no ataque e não tinha com quem jogar. Um passe rasteirinho. Beleza. Que bolaça. Olha aí. Uma grande chance agora. Que maravilha de jogada está acontecendo ali. Quase tirou a bola do estádio. Ronaldo. Vem pela esquerda. O carrinho foi por trás. Foi preciso. Não houve falta. Segue o jogo. O Bandeirinha não levantou. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Casemiro. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Pode ficar desse jeito aí. Como se já tivesse acabado o jogo. Agora é com o Bale. A bola foi por baixo. Cruzou de novo. A bola foi por baixo. Carvalho. Bale. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Mostrou vontade de chegar na bola. Mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Opa. Quem vai pegar essa bola aí? Fez o passe por entre os zagueiros. Cruzamento para a área. O lugar estava certo. Mas a cabeçada. Errada. O Madrid tem um monte de jogador dentro da área e nem assim fez o gol. Na próxima vez é melhor botar os cones mesmo por lá. Inteligente a jogada do garoto. Ele tem uma ótima oportunidade. Está para bater. Meteu uma linda bola. O Gabigol mandou uma bola milimétrica. Pegou toda a defesa desprevenida. Mas na hora da conclusão o jogador se afobou e acabou desperdiçando uma grande chance. Ele podia ter marcado de novo. Mas errou a finalização. O time joga para ele. Quase que ele faz mais uma. Não vai acontecer mais nada. O Juiz está encerrando a partida. O time conquista o título. A festança. Que beleza. Vai virar a noite. Olha lá. Os campeões estão fazendo festa. Hoje é dia deles. Vamos comemorar com a torcida a noite inteira. A cidade vai parar para receber os campeões. Essa é mais uma página de glória da história desse time. Olha lá. Abertura Abertura Abertura